Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero conversar com você sobre o maior acelerador de prosperidade na vida das pessoas. Trata-se de um estado emocional chamado gratidão. Por que a gratidão acelera a prosperidade na vida de alguém? É muito simples, quando nós nos sentimos gratos, o tipo de hormônio química que é lançado na nossa corrente sanguínea nos faz sentir extremamente bem. Então, pense em um momento na sua vida que alguém fez algo tão legal para você que a tua sensação era de pura gratidão, uma vontade de retribuir. Então, o que acontece? Na hora que nós estamos nos sentindo gratos, vem um desejo de retribuir, de fazer mais, de fazer melhor, de fazer com carinho. Então, é natural que a pessoa que cultive um estado emocional da gratidão, faz as coisas com mais atenção, com mais carinho, com mais amor e naturalmente, como faz dessa forma, mesmo que seja cozinhar, mesmo que seja atender um telefone, mesmo que seja ensinar algo para alguém, ou seja, ao fazer nesse estado de gratidão, nesse desejo de retribuir, faz tão bem feito que naturalmente se tornará bem sucedido. Agora, como cultivar isso? As emoções também são hábitos. Tem pessoas que estão programadas e têm o hábito de se sentirem irritadas o dia inteiro. Você conhece alguém que parece que vive o dia inteiro irritado? Pois é, ela está habituada a se sentir irritada. Tem gente que se sente depressiva o dia inteiro. Não importa o que você faça, a pessoa sempre cai naquele padrão, está sempre, sabe, depressiva, sempre triste, sempre no coitadinho. Há pessoas que desenvolvem o hábito de ficar em paz, elas estão em paz independentemente do que esteja acontecendo. Por quê? Porque existe um padrão neurológico nessa pessoa que ela já criou mecanismos para encarar as situações de uma determinada forma, produzindo e mantendo um determinado estado emocional dentro dela. Obviamente, isso também está ligado ao nível de consciência de cada pessoa. Quanto menor é o nível de consciência de uma pessoa, naturalmente, ela tende a passar a maior parte do tempo em estados emocionais chamados negativos. Quanto maior é o nível de consciência de uma pessoa, ela tende a passar a maior parte do tempo em estados emocionais chamados positivos. Os estados emocionais são químicas no nosso organismo e emitem frequências. Então, tem até um estudo que mostra as frequências de cada emoção. Então, as frequências mais baixas, as frequências mais densas, mais pesadas, estão relacionadas aos estados emocionais que chamamos de negativo. Medo, frustração, ódio, raiva, estresse, tristeza, angústia. Os estados emocionais que são mais elevados, porque têm uma frequência maior, são mais sutis, são estados como amor, alegria, paz. Então, naturalmente, uma pessoa que vive mais momentos da sua vida em estados positivos, já vive em um estado de consciência também maior, mais amplo, mais profundo. Mas o nosso vídeo de hoje é sobre como construir um estado contínuo de gratidão. E é sobre como desenvolver esse hábito que eu quero falar com você. Aliás, não sei se você sabia, mas a palavra gratidão é hoje uma das palavras mais publicadas no mundo. Nós vivemos um momento em que a humanidade vem buscando esse cultivo à gratidão. E para isso é muito simples. O exercício é você colocar uma musiquinha, ambiente, gostosa, tranquila, sem letra, para que você não fique com a tentação de querer entender o que está sendo cantado, só a música. Aí você diminui um pouco a luz do ambiente onde você está, pode ficar no escuro ou diminuir bem, para você não ter tanto estímulo visual. Isso relaxa o teu corpo, porque o teu sistema nervoso, mesmo que você esteja com os olhos fechados, você capta a frequência de luz por vários sensores no seu corpo. Então, se o ambiente estiver um pouco mais penumbra, naturalmente a sua atenção volta mais para dentro de você. Você pode colocar um aromazinho aí no seu ambiente. Há quem goste de incenso, há quem goste de aquelas gotas de aromas que você coloca num lugar que esquenta e aí sai aquele vaporzinho, mas para ficar agradável, gostoso para você. Aí você fecha os seus olhos e ao som daquela música viaja no tempo. Vai lá na sua infância e busca alguém que te fez sentir amado, que te fez sentir protegido em algum momento da sua vida. Lembra de uma cena em que alguém te protegeu. E aí você, então, naquela cena, tenta buscar sentir novamente a gratidão por a pessoa ter te ajudado naquele momento. Aí você vai na sua adolescência, lembra de alguém que te ajudou a aprender alguma coisa, passar por alguma dificuldade, te ensinar a lidar com alguma situação. E você, então, pode evidenciar a sensação de gratidão que você sentiu com aquela pessoa. Você pode também imaginar, no seu momento presente, alguém que esteja te estimulando a ser um ser humano melhor, uma pessoa mais compassiva, alguém que esteja te estimulando a olhar para dentro de você, para você mesmo aprender mais sobre você. Você pode, então, também demonstrar a gratidão por essa pessoa. Você pode sentir a gratidão por estar vivo, por poder respirar, por poder enxergar, por poder ouvir, por poder falar, por poder se movimentar, por poder aprender, por, às vezes, ter um trabalho, ter um lugar para dormir, comida para comer. Ou seja, o que não falta é motivos para que a gente se sinta grato. O que precisamos é treinar o hábito de disparar os hormônios do nosso corpo ligados à emoção da gratidão. E, para isso, é só você dedicar um tempo, uns cinco minutos, pensando em momentos na sua vida que você já viveu gratidão. E você pode também, estando totalmente pleno e cheio de gratidão no seu organismo, imaginar um sonho que você tenha, que você gostaria de realizar no futuro, como se ele estivesse acontecendo agora. Então, você vê, ouve, sente como se aquilo estivesse acontecendo nesse exato instante e libera uma sensação de gratidão antecipada pela possibilidade de poder construir isso que você está imaginando dentro de você. Então, assim como as pessoas são viciadas, ou seja, estão programadas para sentirem raiva, frustração, estresse, ansiedade, é possível também nos programarmos para sentirmos gratidão. E, como a gratidão é uma frequência extremamente elevada, que nos leva a querer retribuir, faz com que as nossas ações, naturalmente, sejam de maior excelência, construindo, assim, as condições para viver uma vida extraordinária. Então, você tem aí um passo a passo, uma dica prática de como treinar o seu organismo para estar em contínuo estado de gratidão. Além disso, a gratidão é uma frequência muito próxima do amor, que é uma das frequências mais altas e mais poderosas que existem. Então, ao treinar nos sentir gratos, naturalmente, começamos também a treinar a amar. E amar é diferente de desejar ser amado, porque amar é um ato em que eu ofereço. E o desejar ser amado é um ato de dependência, em que eu preciso de alguém para dar isso para mim. Então, ao treinar me sentir grato, fico muito próximo de treinar a mim mesmo para amar. Uma das coisas mais incríveis e poderosas que podem acontecer. Porque quando você, além de se sentir grato na sua vida, também tem a condição de amar, você pode escolher onde colocar esse amor, em quem colocar esse amor e por quanto tempo quer colocar esse amor nesta direção. Te espero aqui quarta-feira que vem, com um novo vídeo, um novo tema, uma nova reflexão, quem sabe uma nova dica prática para você incluindo um pouquinho mais de maestria pessoal na sua vida. Um grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau!